Estamos de volta e vamos direto para Brasília, novamente, falar das reuniões da equipe de transição nesta quarta-feira. Daqui a pouco, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, recebe o presidente de exercício do TCU, Bruno Dantas. Espera o que eu disse, né, que ele ia ao encontro, não, ele vai receber. E a Juliana Lopes está acompanhando de perto, tem apuração sobre o que vai ser discutido nesse encontro e vai nos adiantar agora os detalhes. Agora sim, boa tarde, Jô. Oi, Cidney, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. A gente lembra que Geraldo Alckmin, como coordenador da equipe de transição, já havia feito um pedido ao Tribunal de Contas da União de Auditorias, relatórios e documentos que pudessem ajudar nesse trabalho de transição governamental. E é justamente isso que vai entregar aqui em mãos o ministro do TCU, Bruno Dantas. Eu tive acesso a esse documento, a esse relatório, que tem mais de 160 páginas e tem o nome de lista de alto risco da administração pública. E aponta que em 29 áreas do governo atual foram diagnosticados problemas que levam em consideração má gestão e também desperdício de recursos públicos. E são várias áreas de atenção. Há problemas, por exemplo, na liberação do Auxílio Brasil, que muito provavelmente vai mudar de novo para o nome de Bolsa Família. O TCU diagnosticou liberação de benefícios indevidos para várias pessoas durante todo esse tempo de governo, um prejuízo anual de mais de 5 bilhões e meio de reais com esses pagamentos indevidos e mais de 2 milhões de ocorrências nesse sentido. Eles também apontaram problemas na área da infraestrutura em relação a obras paralisadas. Eles diagnosticaram pelo Tribunal de Contas da União que 35% das obras federais estão paradas e não há previsão, então, que elas sejam tocadas nos próximos meses, nas próximas semanas. O relatório ainda aponta problemas que foram herdados de outras gestões, como falta de recursos para a área da saúde de 22 bilhões de reais anuais. Ou seja, todos esses problemas vão ser repassados, então, a equipe de transição, que, dividida em determinadas áreas técnicas, vão ter que ficar de olho nesse diagnóstico para entender como é que eles vão tocar esses problemas a partir da posse em janeiro do ano que vem. A gente lembra que essa é uma das agendas de Geraldo Alckmin hoje. Ele recebe, então, o ministro aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, ministro do TCU, e há uma expectativa de que faça aí também uma fala sobre a PEC da transição, ou PEC do Bolsa Família, que é um dos assuntos mais aguardados hoje aqui no Centro Cultural Banco do Brasil e na capital federal. Eu volto com vocês. Perfeito, Ju. Muito obrigada por essa apuração, uma apuração muito importante, que mostra, então, esses alertas que vão começar a ser feitos, então, do TCU para o governo eleito. Muito obrigada e um bom trabalho para você por aí. A gente segue justamente nesse assunto com o Leandro Rezende, direto do Rio de Janeiro, porque, Leandro, a Thais Arbex trouxe algumas informações para a gente, e, justamente, uma das sugestões que devem ser feitas para além desse relatório de 160 páginas, que a Ju falava há pouco, é esse pente fino que deve ser sugerido para que seja feito um pente fino para que esse tipo de situação, por exemplo, de desperdício de recursos públicos, não aconteça no rebatizado Bolsa Família. Conta para a gente como que isso deve acontecer, que tipo de notícia, que tipo de assunto você conseguiu apurar quando se trata disso. Leandro? Primeiro, Muriel, que esse relatório do TCU é a materialização feita por um órgão técnico, um órgão que é auxiliar do Legislativo, de uma preocupação do governo eleito. Logo ali, quando o Lula foi eleito, na primeira semana, antes ainda da formalização da transição, em meio ainda à festa da vitória, já se ouvia muito dentro do PT, no núcleo ali mais próximo ao ex-presidente Lula, a preocupação com um suposto apagão de dados do atual governo federal. Vários petistas externaram várias vezes essa preocupação. E o TCU entrou na jogada um pouco para dar um verniz técnico a essa passagem de bastão do governo Bolsonaro para o governo Lula. E agora, com esse documento pedido pelo Geraldo Alckmin, você tem a materialização dessa preocupação com esse número que a Thais Arbex, você mencionou agora, mulher, o que a Thais Arbex colocou para a gente ontem numa reportagem no site da CNN, de que há um prejuízo estimado em mais de 5 bilhões de reais por ano no pagamento indevido de benefícios sociais. Ora, a gente viu isso acontecer com o auxílio emergencial, foram tantas e tantas matérias aqui na CNN, em vários outros veículos, mostrando que gente que tinha grana começou a receber os 600 reais que o governo destinou para os mais pobres durante a pandemia. Não foram poucos os casos de fraudes no benefício, fraudes no Auxílio Brasil. Para além disso, nesse ano o governo começou a pagar o auxílio para os caminhoneiros. E a própria associação ali, eu lembro que fiz matérias sobre isso, conversando com representantes das associações efetivas dos caminhoneiros, já apontavam, de transporte de cargas, de caminhoneiros autônomos, eles já apontavam uma defasagem na base de dados que foi usada pelo governo federal para poder distribuir e pagar esse benefício. Ou seja, já ali na gênese desse novo benefício, já havia o risco de ser usada uma base de dados indevida, não por má vontade do governo ou por erro deliberado, mas pelo fato do Brasil ter uma dificuldade mesmo com o domínio dos seus dados públicos, e isso, na avaliação dessa associação de transportadores autônomos, causou já na saída esse problema. O que a gente tem, portanto, é esse documento, vários pontos a Juliana Lopes já adiantou, nossos colegas também já publicaram bastante coisa sobre o que efetivamente está nesse material. Os problemas são muitos a ver agora como que o governo eleito vai lidar com esse número alto, por exemplo, de obras federais paradas. 37% das obras federais estão paradas, ou seja, isso dá pouco mais de uma em cada três obras tocadas pelo governo federal que estão, por alguma razão, paradas. Elas vão continuar? O governo vai olhar essas obras que estão paradas e vai ver o que pode fazer em cima delas ou vai deixar como está? Aí a resposta fica com o Alckmin, fica com o Lula, fica com os próximos dias também. Obrigado, Leandro.